Olá, bem-vindos ao canal Ciência Espacial. Nesse canal nós exploramos tudo sobre o espaço e tecnologia, sempre agregando o melhor para seu conhecimento. Antes de mais nada peço a colaboração de todos. Inscreva-se no canal e ativem o sininho. Isso nos ajuda a continuar e melhorar a cada dia. Você gosta do nosso trabalho? Quer ajudar o canal? Seja um colaborador. Irá aparecer um QR Code na tela. Vamos para o vídeo. Hoje trazemos uma notícia que nos leva além dos limites da Terra. Os astrônomos descobriram algo surpreendente, um exoplaneta do tamanho da Terra. Vamos mergulhar nessa incrível jornada pelo espaço sideral. Preparem-se para conhecer um novo mundo. Há muitos anos, a humanidade olha para o céu noturno com curiosidade e questionamentos sobre o nosso lugar no universo. E agora, graças aos avanços científicos e tecnológicos, os astrônomos estão mais perto do que nunca de responder a uma das maiores perguntas da humanidade. Existe vida além da Terra? Astrônomos detectaram um sinal de rádio repetitivo de um exoplaneta e da estrela que ele órbita, ambos localizados a 12 anos-luz da Terra. O sinal sugere que o planeta do tamanho da Terra pode ter um campo magnético e talvez até uma atmosfera. O campo magnético da Terra protege a atmosfera do planeta, da qual a vida precisa para sobreviver, desviando partículas energéticas e plasma que fluem do Sol. Encontrar atmosferas em torno de planetas localizados fora do nosso sistema solar pode apontar para outros mundos que potencialmente têm a capacidade de sustentar vida. Os cientistas notaram fortes ondas de rádio vindas da estrela YZCTI do exoplaneta rochoso que a órbita, chamado YZCTI-B, durante observações usando o telescópio Carlos G. Jansky-Verilar de Areia no Novo México. Os pesquisadores acreditam que o sinal de rádio foi criado por interações entre o campo magnético do planeta e a estrela. Após anos de observação meticulosa e análise de dados coletados de telescópios espaciais, finalmente conseguimos captar um sinal de rádio repetido vindo de um ponto distante no universo. Esses padrões de sinal são extremamente regulares e não parecem ser resultado de fenômenos naturais. Eles indicam a presença de um exoplaneta orbitando uma estrela distante. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é o fato de que o exoplaneta tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra. Essa semelhança de tamanho aumenta as chances de ele possuir condições propícias para a existência de vida. Com base nas informações que coletamos, sabemos que esse exoplaneta está localizado em uma região habitável ao redor de sua estrela-mãe, onde a temperatura permitiria a existência de água líquida, um ingrediente fundamental para a vida como a conhecemos. Essa descoberta emocionante despertou o interesse das autoridades espaciais, que estão planejando uma missão para explorar esse exoplaneta em busca de sinais de vida. Para que as ondas de rádio sejam detectáveis na Terra, elas devem ser muito fortes, disseram os pesquisadores. Se um planeta sobrevive com uma atmosfera ou não, pode depender se o planeta tem um forte campo magnético ou não, disse Pineda. Anteriormente, os pesquisadores detectaram campos magnéticos em exoplanetas de tamanho semelhante a Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Mas encontrar campos magnéticos em planetas menores como o do tamanho da Terra é mais difícil porque os campos magnéticos são essencialmente invisíveis. O que estamos fazendo é procurar uma maneira de vê-los, disse o coautor do estudo Jack V. Ladson, professor assistente de Física e Astronomia na Bucknell University, na Pensilvânia, em nota. Estamos procurando planetas que estejam realmente próximos de suas estrelas e tenham um tamanho semelhante ao da Terra, disse ela. Reconhecemos a importância histórica dessa descoberta e estamos determinados a aproveitar essa oportunidade para expandir nosso conhecimento sobre a vida no universo. Estamos desenvolvendo tecnologias avançadas para lançar uma espaçonave capaz de viajar a velocidades incríveis. Essa missão espacial pioneira será uma verdadeira jornada interestelar, levando os cientistas para um mundo desconhecido, cheio de desafios e mistérios a serem desvendados. Ao chegarmos a esse exoplaneta, estaremos diante de um novo horizonte de exploração. Utilizaremos nossos instrumentos científicos avançados para investigar sua atmosfera, a composição de sua superfície e buscar qualquer indício de vida. Essa missão não apenas representa um marco na história da exploração espacial, mas também poderá mudar nossa compreensão sobre nosso lugar no cosmos. Estamos prontos para descobrir se somos realmente únicos no universo ou se a vida existe em outras partes do espaço. À medida que nos aventuramos além das fronteiras conhecidas, somos confrontados com a grandiosidade e a vastidão do cosmos. Cada descoberta nos revela o quão vasto e diverso é o universo em que habitamos. A exploração espacial é um reflexo da nossa curiosidade inata e do desejo de compreender os mistérios do universo. Essa missão é apenas o começo de uma jornada que pode nos levar a encontrar formas de vida além da Terra. Ao avançarmos rumo a esse exoplaneta, somos lembrados de nossa responsabilidade de proteger e preservar nosso próprio planeta. Afinal, é na Terra que a vida floresce e evoluiu ao longo de bilhões de anos. Enquanto aguardamos os próximos capítulos dessa missão fascinante, continuaremos a olhar para o céu com esperança e admiração, sabendo que, em algum lugar entre as estrelas, pode haver um novo mundo, um novo lar para a vida. E assim, nos despedimos por agora, esperando que essa jornada nos inspire a explorar, a buscar conhecimento e a nos conectarmos com o vasto universo que nos cerca. A resposta para a pergunta de estamos sozinhos pode estar mais próxima do que imaginamos. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima!